Só tô cozinha já pra dar um... Não vai, né? Não, não. Você vai fazer um odorante de mim, rapaz? Calma. Porra, dá licença, mano. Calma, 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 querida. Eu só tô passando... Pera, calma aí, vida. Porra, dá licença. Aqui eu tô. Ih, você ficou nervoso? De repente você tá fedendo também, meu. Calma. Que legal. Só por favor. Aqui tá ruim, ó. Pera aí. Você não perfume? Pode ir, pode ir. Desculpa. De novo, meu. Calma, gente. De repente o menino também tá fedido. Eu falei que eu... Não tem que ter fedido não, cara. Aí, ó. Calma aí, mano. Tá maluco? Calma. Tá louco? É, por favor, né? Tô estressado. Claro, tá bom. Bora, mano. Marca mesmo. Tá louco.